Olá amores, eu sou a Lili, hoje eu vim com a tag, tá, que se chama da raiz as pontas do cabelo. Bom, a Jaque Costa, um beijo minha grávida linda, me pediu para responder essa tag e é claro que eu não podia negar, então hoje eu estou aqui para responder para vocês. Estou com o meu caderno em mãos, tá, minha gatinha, e eu vou responder essa tag e contém 10 perguntinhas, tá bom, então? Perguntinha, vamos lá começar? Vamos lá. Bom, primeira pergunta, como seria seu cabelo perfeito? Como seria um cabelo perfeito? Um cabelo não rebelde, né? Aliás, que eu não tenho muito a reclamar agora do meu cabelo, mas um cabelo perfeito para mim é um cabelo que você acorde de manhã e ele não esteja com a raiz ondulada. Esse é um cabelo perfeito, tá? Não tenho nada a conta para quem gosta do seu cabelo ondulado, mas, gente, é muito chato você querer botar o cabelo de um lado, ele de cada outro, você acordar e está aquela raiz que é indo ondular. Mas um cabelo bem datado, um cabelo bem saudável, isso é um sinônimo sim de um cabelo perfeito, ideal para mim, tá? Segunda pergunta, qual é o seu produto de cabelo favorito? O meu produto de cabelo favorito são duas hidratações que eu amo. Eu tenho outras hidratações também que eu amo muito, mas essas duas aqui são as que eu amo, tá? Que é essa nova linha da Caneschon, a Intense Katie, tá? Que eu amei essa nova linha, amei mesmo e já estou atrás já das outras. Essa aqui que eu tenho aqui é a cautelização que eu ganhei da empresa Caneschon, tá, meninas? Eu sou apaixonada, estou apaixonada por essa linha. E também a linha Kerafoss da Seda, profissional, tá? Vai ter resenha para vocês dela no canal, tá bom, meninas? Ela é super ótima, eu me apaixonei por essa linha e recomendo. Não comprei ainda o shampoo, mas vou comprar, tá? Então, esses são meus produtos favoritos. Terceira, seu cabelo já sofreu química? Meu cabelo, ele é quimicamente tratado, tá? Eu usei relaxamento durante mais ou menos 18 anos, que eu usava um relacionamento com amônia, tá? E agora eu uso o ENE, tá bom, meninas? Então, meu cabelo, ele é quimicamente tratado. Fora as tinturas malucas que eu já fiz nessa cabeça. Quarta, cabelos curtos ou longos? Eu gosto de cabelos longos, tá? Sempre gostei dos meus cabelos longos. Fiquei quase um ano, quase três anos com cabelo curtinho, tá? Curtinho aqui assim, mais ou menos, mas agora ele resolveu crescer. E eu estou amando o tamanho que ele está, espero que ele cresça mais e mais. Quando ele não cresce mais e mais, eu uso a Prick, tá? É, só que eu estou sem ele agora. Quinta pergunta. É, rasparia seu cabelo por uma boa causa? Depende da causa, tá? Se for em pró de ajudar um... Minha filha, os meus filhos, a minha mãe, eu rasparia sim, tá? Mas, por outra coisa, não. Eu não me vejo careca. De jeito nenhum. Sexta, qual a maior loucura que você já fez no seu cabelo? Descolorir. Descolorir o meu cabelo foi a maior loucura que eu já fiz. Que eu pedi pra minha vizinha, né? Gente, eu estava criancinha ainda, bestinha, 15 anos, bestinha nada. Estava com 15 anos ainda, quer implementar coisas novas, né? E a Lili resolveu mandar a vizinha, né? A Andréa Chagas. Um beijo, Andréa, pra você. Eu não lembro da sua irmã Luquice, eu dou rirada. É, pedi pra Andréa descolorir, com o pé descolorante, pedi pra Andréa descolorir o meu cabelo. A Andréa descoloriu o meu cabelo. Só que ficou assim. A raiz do meu cabelo, até o meio, ficou branca. Branca, branca mesmo da cor de papel. E o resto ficou louro. Minha mãe retou. E no outro dia, ela me obrigou a pintar o cabelo de preto. Melhor, ela pintou o meu cabelo de preto, tá? Então, essa foi a maior loucura que eu já fiz no meu cabelo. Qual é o cabelo do famoso que você admira? Do famoso que eu admiro, cabelo. Eu acho que eu não tenho nenhum famoso assim que eu admiro cabelo, não, tá? Eu acho bonito o cabelo. Quando eu vejo algumas famosas com o cabelo bem hidratado, bem lindo mesmo. Mas eu não admiro nenhum cabelo de uma famosa, não. Não. Não é não. Oitava pergunta. Qual prefere? Cabelo solto, rabo de cavalo, trança ou coque? Eu prefiro mais o cabelo solto, tá? Dependendo da onde esteja, ou se tiver muito calor, é com o cabelo preso. Mas eu ando mais de cabelo solto, tá bom? Nove. Qual corte de cabelo era o seu quando criança? Meu cabelo era imenso, tá? Meu cabelo era enorme. Meu cabelo batia na cintura quando eu era criança. E cheio. Parecia El Bahramar. E você já viu El Bahramar no começo de carreira? Então, meu cabelo era daquele jeito. Não muda nada. Daquele jeito mesmo quando eu era criança. Minha mãe nunca cortou meu cabelo e eu cortei meu cabelo depois de grande que eu vim cortar o meu bebê, tá? Mas meu cabelo era daquele jeito igual a El Bahramar e daquele tamanho. Décima. Coloque uma foto no vídeo do seu cabelo. E a foto é essa aqui. E aí, gostaram da tag, meninas? Bom, fiquei muito feliz de ter respondido essa tag pra vocês, tá bom? Já aqui, minha linda. Um beijo, um cheiro. Gostou de juntar. E meu sobrinho, Nassalogo. Eu posso chamar de sobrinho. Nassalogo, né? Com vida, com saúde. Até o próximo vídeo, meninas. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Vai, vai.